Olá meus irmãos que me seguem aí no YouTube, no Instagram, no WhatsApp, aí nas minhas redes sociais. Vocês sabem muito bem que eu desenvolvo um trabalho de denunciar as seitas, as heresias, né? Os inimigos da igreja. E muitas pessoas dizem assim, Daniel, cara, eu tenho dificuldade de estudar sobre isso. Qual é o livro? O que é que você me recomenda e tal? E eu tenho aqui uma ótima recomendação pra você, uma ótima notícia. Gente, eu fiz o primeiro volume do meu e-book. O nome do livro é A Verdade Inabalável. É isso mesmo. E com apenas 15 reais, isso mesmo que você tá ouvindo, com apenas 15 reais, você pode adquirir seu livro. E você vai encontrar lá 16 temas, certo? No decorrer do livro. Que vai falar sobre arrebatamento, sobre os irmãos de Jesus, que dizem que Maria teve filhos, que ela não foi virgem. Nós vamos abordar isso também no livro. Lá vai ter explicando como reagir diante dos ataques protestantes. Tem falando sobre imagens. Será que pode imagens? A questão da idolatria. Gente, vários temas. Por exemplo, o tema do arrebatamento, que muita gente tem dúvida, também está no meu e-book. Então você não pode perder esta oportunidade, tá certo? Então se você quer comprar o seu livro, corre, fala conosco, nesse número que tá aparecendo aí na tela do seu celular, tá bom? Fala com a gente no WhatsApp. Esses contatos que tá aí, é os contatos do WhatsApp. E você que preferir, na descrição desse vídeo vai ter o link do WhatsApp da minha esposa. Você pode clicar e vai direto pro WhatsApp dela, tá certo? Mas qualquer coisa tá aí, os nossos contatos. Manda lá um oi, diz, estou interessado, quero adquirir esse livro. Aí o que é que eu recomendo a você? Comprou o livro, a gente enviou pra você o PDF, você imprime ele e estuda, né? É melhor você estudar ele ali nas folhas do que você estudar no celular, tá bom? Então, corre, não perde essa oportunidade. Eu sou o missionário Daniel Silveira, ex-protestante, e fiz com muito carinho esse livro pra cada um de nós. E você ainda ajuda a nossa missão. Que Deus abençoe, salve Maria. Ah, e não esquece de divulgar. Manda esse vídeo aqui, ó, pro teus grupos de WhatsApp, pra todo mundo, gente. As pessoas precisam estudar a doutrina da igreja contra as heresias. Deus abençoe.